Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra fantástica para você e essa palavra está aqui em Provérbios, no capítulo 19 e no versículo 2. Acompanha comigo essa palavra. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. A astúcia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Veja só, assim ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que apressa peca. Todo ser humano tem que ter conhecimento. Todos nós que estamos vivendo nessa terra, nós temos que adquirirmos conhecimento, tanto espiritual quanto conhecimento circular. Porque uma pessoa sem conhecimento, ela é sempre passada para trás. Uma pessoa sem o conhecimento da vida, sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento das coisas que estão ao nosso redor, seremos sempre passados para trás. Por isso é necessário nós termos conhecimento. Agora, apressarmos para ter conhecimento, nós pecamos. Mas como funciona isso, irmão Ender? É porque às vezes nós queremos ter tanto conhecimento, e buscamos em tantas fontes, em tantas fontes como a internet mesmo. Às vezes nós queremos buscar em tantas fontes, um conhecimento daqui, um conhecimento dali, e esses conhecimentos acabam fazendo uma farofa em nossa cabeça. Acaba fazendo aquele mexidão em nossa cabeça, e nós acabamos ficando confusos com tantas informações que recebemos. Esta é a informação que faz com que a pessoa peca, porque ela acaba ficando novamente sem informação. Então, meu amigo, buscar informação, buscar o conhecimento é bom, mas tudo tem que ser com ordem da essência. Procure uma fonte certa, uma fonte firme, uma fonte exata para você buscar conhecimento para a sua alma. Eu quero te indicar uma delas, que é a Bíblia Sagrada. Comece a ler a Bíblia Sagrada agora mesmo, comece a buscar esta fonte de conhecimento, e você vai ter conhecimento vasto, você terá vasto conhecimento em muitas áreas da sua vida. Experimente ler a Bíblia e você vai ter uma mudança de pensamentos, de atitude, de caráter e de moral. Você vai ver que você vai mudar, vai ser uma pessoa melhor para com o próximo, uma pessoa melhor para com você mesmo, ok? Astúdice do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. A astúdice do homem faz com que ele perverte o seu caminho, faz com que ele erra o seu caminho, faz com que ele desvia do caminho, e aí o seu coração irará contra o Senhor. Aí o homem faz as coisas sem direção, faz as coisas sem consultar a Deus, porque ele é soberbo, porque ele é egoísta, e aí aquilo não dá certo, e ele acaba ficando irado contra Deus. Ele acha que Deus é a razão dele não ter conquistado aquilo que ele gostaria. Mas acontece que você não consultou a Deus sobre o que você estava buscando. Você não consultou a Deus sobre o que você queria fazer. E você acabou fazendo de conta própria, e isto não deu certo, e você acabou ficando errado contra o Senhor. E aí você acaba dizendo que Deus não ouve, Deus não presta, Deus não tem poder, Deus não é Deus, Deus é falho, Deus é fraco, e você acaba intitulando Deus de um monte de pontos negativos. Mas na verdade, meu amigo, é porque você buscou sem a direção de Deus. Aí o teu coração se irou, e xingou Deus, e ficou bravo, ficou nervoso, esperneou, e você ficou zangado com Deus. Mas na verdade, só te faltou um consultar a Deus. A partir de hoje, amigo, passe a consultar a Deus, deixe a soberba de lado, deixe o egoísmo de lado, e comece a consultar ao Senhor cada coisa que você for fazer no seu dia, cada atitude, cada coisa que você for realizar no seu dia, consulte a Deus, se é conveniente você buscar, você fazer aquilo que você está querendo fazer. Aí Deus vai te dar a direção, e tudo sairá bem para você, e no lugar da ira, você vai passar a louvar o Senhor. Você vai passar a agradecer a Deus, e dizer que só Ele é Deus, que Ele é grande, que Ele é bom, que Ele é fiel na palavra dEle, para com aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Ok? Esta é a sua palavra de hoje, eu te vejo aqui amanhã, com mais uma palavra de Deus.